Pode ser, pode ser. A gente pode fazer a apresentação e depois as perguntas. O Zé vai começar a fazer a apresentação, aí durante o momento que a gente vai apresentando, quem tiver já alguma dúvida sobre o que a gente vai falando, ou até alguma coisa relacionada, já pode deixar no chat, que no momento das perguntas eu vou estar lendo as perguntas para ele, ou então quem tiver o microfone e quiser falar com o microfone, só verifica se o microfone está funcionando antes e pode falar diretamente com ele. O pessoal que for chegando, a gente vai só avisando no chat, já começou, e reforçando depois. Zé, tu quer que eu te apresente de uma maneira informal, acadêmica, mas você quer que eu te apresente? Pode ficar à vontade aí, da maneira que você quiser aí. Pode ser informal, fique tranquilo. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma das lives organizadas pelo PETSI. Hoje a gente está tendo o prazer de receber um cara sensacional, o Joselito, conhecido por alguns próximos como o Zé, ou o Dr. Zé. Ele vai estar batendo um papo para a gente hoje sobre dicas de como ser autodidata. Principalmente nesse meio de tecnologia, o que a gente precisa bastante, acaba usufruindo. E hoje em dia, mais que nunca, com os meios de tecnologia, esse acesso amplo que vai estar discutindo para a gente. Então, Zé, é um prazer estar falando aqui um pouquinho com a gente, e é contigo. Beleza, pessoal. Vou apresentar aqui a minha tela para compartilhar aqui a apresentação com vocês, tá? O Robson foi bastante generoso aí na apresentação, na minha apresentação. Valeu. Depois tu me paga, viu? Beleza, tranquilo. Bom, pessoal. Como é que está o áudio aí? Está tranquilo? E está todo mundo vendo a minha tela já? Sim, está ok. Beleza. Então vamos lá começar, tá? Então, hoje vamos ter um bate-papo aí do nosso tema, que é técnicas e dicas de como ser autodidata, tá? Meu nome é Joselito, mas podem me chamar de Zé. Eu sou formado na faculdade, na Universidade Federal do Ceará, tá? Na UFC, em Ciências da Computação, e fiz especialização na Unicef em Desenvolvimento Ágil de Software, tá? Então, hoje eu faço parte do time de desenvolvimento da Polibras, da Polibras Software, né? E eu venho trabalhando com projetos de pesquisa e desenvolvimento desde 2006, um pouquinho depois que eu entrei na faculdade, tá? E eu já trabalhei, assim, desde criação de jogos até sistemas embarcados, e trabalhei com aprendizado de máquina, visão computacional, sistemas comerciais, né? Forças de venda e até de rastramento de veículos também, tá? E eu sou um apaixonado por desenvolvimento de software, eu gosto do que eu faço, desenvolver não é só uma profissão, desenvolver também é um hobby, eu me sinto bem desenvolvendo, me divirto desenvolvendo, certo? Então é isso. Quem é da área da tecnologia, sabe que a nossa área muda muito rápido, tá? Então, em dois meses, em três meses, rapidamente vem uma tecnologia nova, surge um framework novo, você tem que aprender alguma coisa para se reciclar, né? Para estar dentro do mercado, tá? Então, ainda mais hoje em dia, com essa pandemia, que agora tudo vai ficar remoto, então, empresas de fora vão contratar, vão contratar gentes remotas, né? Inclusive as nossas próprias empresas também estão fazendo mais contratações remotas, então, a velocidade com que as coisas vão crescer, vão evoluir, vai ser muito maior do que já é hoje, tá? Por exemplo, se você ficar um ano fora do mercado, sem estudar alguma tecnologia, é bem difícil depois para você acompanhar, né? É um... tudo muda muito rápido, tá? Então, desde a faculdade que... eu entrei na faculdade sem saber programar nada, né? Então, comecei a programar na faculdade, eu entrei em 2006. Então, desde lá, logo muito cedo, nos meus primeiros oito meses de faculdade, eu já comecei a trabalhar, né? E essa experiência que eu tinha trabalhando e estudando, né? Me fez despertar essa questão de aprender sozinho, né? Muitas vezes a gente não... quando a gente está em uma empresa, ou até mesmo aprendendo alguma coisa por aí, sem ser diretamente trabalhando, você não tem tempo de esperar um curso, não tem tempo de esperar um treinamento, não tem tempo de esperar uma turma na faculdade ser formada para que você assista uma aula, pague aquele curso para ter aquele conhecimento, né? Então, você precisa estudar só, né? Você precisa aprender a estudar só. E ser autodidata é isso, né? São pessoas que aprendem por si só, sem a necessidade de alguém, de um instrutor ou de um professor, tá? Então, são essas pessoas que conseguem aprender sozinhas, aprender por si só, tá? E ser autodidata não é uma característica especial de alguém que tem um Q elevado, ou que seja um gênio, ou alguém diferenciado. Não. Todos nós somos autodidatas, tá? Então, todo mundo já nasce sabendo aprender sozinho. Faz parte da nossa vida, tá? É claro que algumas pessoas têm mais facilidades do que outras para aprender, né? Algumas pessoas já nascem com aquele certo talento para alguma coisa, né? Diferente de outras, tá? Mas todos nós temos a mesma capacidade de aprender, beleza? Então, a gente precisa exercitar essa habilidade, né? Exercitar o nosso autodidatismo, digamos assim. E aí, para a gente exercitar, para a gente se tornar autodidatas melhores, eu reuni aqui alguns pontos. O primeiro ponto é a disciplina. É muito importante que você seja uma pessoa disciplinada, que você tenha... Você cumpra seus horários de estudo, se você determinou que vai estudar três vezes na semana, de oito da noite a dez da noite. Então, você se comprometa com isso e cumpra, né? Siga a risca o que você planejou, tá? Então, é muito importante essa disciplina para quem quer aprimorar os conhecimentos de autodidatas. Tá? Outra coisa importante e bem simples é querer aprender. Simplesmente o fato de querer aprender. Você só consegue aprender algo se você quiser. Não adianta montar uma sala aí, uma turma de física quântica, se Einstein ainda fosse vivo, né? E ele fosse o professor. E você não quisesse aprender física quântica, você não iria aprender. Porque você não quer. Certo? Então, você precisa ter essa vontade de aprender. E muitas vezes, nem só vontade, né? Às vezes, a gente não aprende algo só porque a gente quer. Também tem a questão da necessidade, né? Vou dar aqui um exemplo para vocês da... Que aconteceu comigo recentemente na empresa. E vou falar aqui esse relato para vocês. Existe o framework React Native, né? Para quem não conhece, é um framework para a gente desenvolver aplicações híbridas. Tanto para funcionar em dispositivos móveis que rodam com iOS, né? O iPhone, por exemplo. Como Android com Motorola, LG, enfim. Várias marcas por aí. Então, eu via que o React Native estava crescendo no mercado. As vagas de emprego estavam parecendo muito com o React Native. Então, deu aquela vontade. Nossa, precisa aprender React Native. Não porque eu quero sair da empresa que eu estou, mas de repente aparece uma nova oportunidade, uma oportunidade melhor. E aí, eu estaria pronto para isso, né? Aprender uma nova linguagem. Que está crescendo, né? Até hoje ainda é muito utilizado. Então, surgiu aquela vontade. Mas o que acontecia? Sempre eu tinha uma outra prioridade. Sempre eu tinha um trabalho extra para fazer. Sempre eu tinha um freelancer para fazer. Sempre eu tinha uma outra coisa para estudar. Mas nunca dava a devida importância e atenção para estudar isso. E um determinado dia, lá na nossa empresa, só tinha poucas pessoas que mexiam no React Native, né? A gente estava começando com algumas aplicações para experimentar esse framework e só uma pessoa sabia da equipe, né? E aconteceu um problema com ela e ela não estava disponível num dia. E a gente teve um bug, um bug crítico na aplicação e alguém precisava corrigir. E eu estava disponível naquele dia. Então, eu sabia reproduzir o problema, eu sabia como fazer a solução, né? O que eu precisaria fazer para corrigir, mas eu não sabia subir o ambiente em React Native. Então, eu precisei aprender. Aquilo que aquela pessoa faria em duas horas, eu tive que fazer no final de semana, né? Porque eu não sabia React Native. Então, eu tive que aprender. Foi a necessidade. Tive que aprender na marra, né? Então, eu estava tentando subir o ambiente, aí ficava dando erro. Dava yarn install e nada. E removia a pasta Node Modules lá e tal. E nada, nada, nada. E aí, qual foi a minha estratégia? Eu liguei para um amigo meu que conhecia React Native e falei, Cara, me ajuda, por favor, aqui e tal. Estou com essa situação aqui, dá uma força aqui e tal. E aí, a minha estratégia foi. Ele montou o ambiente comigo e eu consegui dar o play, né? Porque para a gente, rodando, a gente sabendo reproduzir o problema, dá para correr de fácil, né? Então, ele deixou o ambiente montando, rodando para mim. E aí, foi quando eu consegui realmente corrigir o problema e tal, gerar a versão e tudo resolvido. Mas aí, isso me serviu de lição, né? Fiquei postergando esse aprendizado, que eu já poderia ter feito com mais calma antes, né? E depois disso, eu montei um plano para mim para aprender essa primeira etapa que eu não sabia, né? Montar o ambiente. Hoje, eu monta o ambiente muito fácil, né? Porque depois que você aprende, tudo fica muito simples, né? Então, hoje, é tudo mais fácil. E eu fico pensando, nossa, essa besteirinha aqui, né? Lá no passado, tem nem que só, mas faz parte do aprendizado, né? E aí, vem essa questão da persistência e da paciência, né? Porque lá no passado, por que eu postergava? Eu pegava um tutorial, ia tentar fazer, estava errado, desistia, ia fazer outra coisa. E aí, sempre ia para o Telano, né? Não tinha aquela persistência de estar, vamos lá, eu tento aprender, vou tentar aqui com um tutorial, não deu certo, vou pegar outro vídeo, vou pegar outro canto, enfim. E ter a paciência de errar, saber que errou e não, vamos tentar outra coisa aqui, deixa eu respirar, deixa eu fazer outra coisa aqui, depois eu volto, tento de novo. Então, faltou isso aí, aí tem que ter essa questão da paciência, né? E um dos pontos muito importantes também é a automotivação, tá? A automotivação, ela vai te ajudar naquele momento que você já persistiu, insistiu demais e até agora não saiu nada. E aí, surge a automotivação. Você para e pensa, por que eu estou aprendendo isso? Pra que eu quero aprender isso? Eu vou aprender isso pra por quê? Lembre-se, né? Qual o seu objetivo, né? Onde você quer chegar aprendendo aquilo? E aí, com isso, você vai se motivar a voltar a ter energia pra poder tentar novamente, tá? E agora, eu convido a vocês aí pra gente fazer aqui um pequeno momento de reflexão, né? Pensem em algo que vocês aprenderam sozinhos, tá? Então, pensem em como foi o processo que vocês fizeram pra aprender algo, né? Então, eu coloquei dois exemplos aqui, andar de bicicleta e tocar violão. Mas, pensem em como vocês aprenderam a programar uma determinada linguagem de ângulo. Como é que vocês aprenderam a programar C++? Como é que vocês aprenderam a programar Java? Como é que vocês aprenderam a gerenciar projetos, gerenciar processos, gerenciar um time de desenvolvimento? Como foi que vocês aprenderam? Então, pensem um pouquinho, né? E aí, eu trouxe dois exemplos aqui de, por exemplo, andar de bicicleta. Por exemplo, uma criança, ela, quando vai andar de bicicleta, geralmente os pais dela pegam a bicicleta, colocam as rodinhas, colocam a criança e guiam a criança, né? Vão segurando o guidom, as costas dela, vão lá caminhando, ela vai pegando aquele equilíbrio, pegando aquela confiança, aprendendo aquela mecânica do pedal, né? Aprendendo a frear, mexendo o guidom e tal, vai pegando confiança. E com o tempo, ela já vai, por si só, nas bicicletas com as rodinhas, pra ganhar aquela questão do equilíbrio. Em seguida, tira as rodinhas. Aí, assim que ela sobe na bicicleta, ela dá aquele trupique, né? Dá aquela mexidinha, querendo cair. Fora o fato de cair, né? De vez em quando, a pessoa, quando tá aprendendo, cai bastante. Então, mas aí, a partir que tira as rodinhas, ela vai começando a ter mais esse equilíbrio. E, de repente, depois, né? Com muita persistência, com muito esforço, ela aprendeu a andar de bicicleta, tá? O mesmo serve pra tocar violão. Você aprende a posição, pega uma música que gosta, vê lá a cifra, tenta fazer a cifra, a posição da mão, as notas, o ritmo da música. E você vai aprendendo, vai fazendo aquele, repetindo aquilo, né? Até você pegar. Daqui a pouco, você tá tocando várias músicas, outras músicas. Se você quiser ser um músico, né? Especialista em violão, criar uma música, uma letra, enfim, né? E por aí vai, tá? E a primeira dica que eu dou pra vocês é o seguinte. Primeira coisa é definir um tema. Você precisa pensar o que é que eu quero aprender. Eu quero aprender um idioma? Eu quero aprender Laravel? Eu quero aprender Cobol? Eu quero aprender Física Quântica? Enfim, qual o tema que você quer, né? Então, tem que ser objetivo na escolha desse tema, tá? Então, tem que escolher um tema que você consiga mensurar. Um tema que você consiga avaliar se você chegou lá ou não. Por exemplo, andar de bicicleta. Quando é que eu vou verificar que eu aprendi a andar de bicicleta? Ah, quando eu der uma volta no quarteirão sozinho aqui e tal, vou garantir que você andar de bicicleta. Então, pronto. Então, faça todo o passo a passo até chegar nesse momento. Que é o momento que você vai ter certeza que aprendeu aquilo, né? Por exemplo, eu quero tirar uma certificação de Scrum Master. O que eu preciso pra tirar a certificação de Scrum Master? Como é que eu vou saber que eu aprendi aquilo? Como é que eu vou saber que eu sou um Scrum Master agora, né? Quando você tiver o certificado, né? Por exemplo, quando você fizer algum projeto que você aplique aquilo e veja funcionar, veja dar resultado, tá? Mesma coisa serve pra um idioma e por aí vai. E aí eu trouxe pra vocês aqui um exemplo meu, né? Um exemplo pessoal de um planejamento que eu fiz, né? É sobre... de uma certificação que eu quero tirar. Por exemplo, eu quero tirar a certificação da Amazon de arquiteto de soluções. Então, essa é a minha meta. Eu quero ser arquiteto de soluções da Amazon. Tirar o certificado. Ok. Mas pra eu tirar o certificado da Amazon, o que que a Amazon... Como é que a Amazon vai me avaliar pra Amazon me dizer que eu sou um arquiteto de soluções da Amazon? E aí são três pontos. A Amazon vai me avaliar em... Você sabe arquitetar e implementar aplicativos seguros e robustos nas tecnologias da Amazon? Você sabe definir uma solução usando princípios de design de arquitetura com base nos requisitos do cliente? Você sabe fornecer diretrizes com base nas melhores práticas durante todo o ciclo de vida do projeto? Então, quando eu atingir esses três pontos, né? E fizer a prova e passar, estou apto, estou certificado e cumprir o meu objetivo, a minha meta, tá? Então, eu peguei a minha meta, que é grande, que é... Eu quero ser... Quero tirar o certificado. E quebrei em três tópicos, né? Porque esses três tópicos são os tópicos da própria Amazon. E aí, depois disso, o que que eu fiz? Montei um Trello, tá? Montei aqui um Trello com as pequenas atividades que eu preciso executar para chegar no meu objetivo final, tá? Então, aqui no Trello ele tem quatro colunas. A última coluna aqui, que é a meta. Eu coloquei aqui a meta, uma imagenzinha para dar aquele feedback visual, né? Legal, para não ficar aquela coisa bruta. Aí, coloquei dentro desse card as minhas três grandes metas, né? E classifiquei. Cada uma eu dei um label. Criei um label para cada uma. Chamei um de deploy, lifecycle e architecture design. Então, para esse label, visualmente também eu saber, ah, isso aqui é daquele assunto, esse aqui é daquele outro assunto. Criei esses labels, né? Para marcar minhas atividades, né? E aí, na coluna da esquerda, Done, né? Terceira coluna aqui, são as atividades que eu já realizei, né? Doing, são as atividades que eu estou fazendo no momento. E backlog são as atividades que estão priorizadas, né? Por ordem de importância, tá? Então, sempre que eu vejo algo que eu preciso estudar para poder tirar essa certificação, eu vou lá no meu Trello e coloco a minha atividade lá e priorizo. Onde é que ela vai estar? Quando é que eu vou aprender ela, né? E é sempre bom você usar essas ferramentas. O Trello, para quem não conhece, é uma ferramenta gratuita, tá? Ela tem a parte paga, mas a parte gratuita dela já atende muito, muito a gente. E é uma ferramenta muito legal para você fazer a gestão dos seus projetos, das suas atividades, enfim. Do que você quiser organizar. Ele te dá alertas, avisa quando está chegando perto de começar, terminar, enfim. Ele te dá vários apoios aí, tá? Não, eu não sou desenvolvedor do Trello, só utilizo. E é muito bom. E aí, o que eu faço também, né? Para cada atividade dessa que eu quebrei, eu procuro conteúdos de várias fontes, conteúdos distintos para poder alimentar essas atividades. Eu procuro em livros. Você tem algum livro que possa me ajudar a aprender algum determinado assunto? Algum site, Google, né? Para os mais antigos aí, o KD e a Roo Sites e tal. Mas hoje em dia só tem Google mesmo. Vídeos no YouTube. Até mesmo no próprio Instagram, você seguir perfis que... Seguir perfis que falem em determinado assunto que você esteja interessado. Por exemplo, quero fazer um planejamento da viagem dos meus sonhos. Então, você vai lá, procura vídeos dos locais que você quer ir. Como é que funciona o transporte público. Como é que funciona a segurança do local. Quais são os locais que você quer ir. Então, também utiliza o Instagram para esse tipo de fonte de informação, né? Então, Facebook também, né? Hoje em dia tem podcast. Tem audiobook. Tem, enfim. Tem e-book. Tem um bocado de coisa aí para a gente ter como conteúdo, né? Hoje o acesso da informação está muito forte, né? Então, eu faço... Eu coleto vários materiais de várias fontes, né? E reúno meus cards. Então, se eu vou estudar aqui como fazer uma boa arquitetura, usando lá o... Alguma coisa da Amazon. Vou lá, procuro. Procuro vídeos tutoriais no YouTube. E exercícios também, né? Procuro também como é que eu vou mensurar o que eu aprendi aquilo, né? Como é que eu vou saber... Ah, realmente eu aprendi esse ponto e posso ir para o próximo, né? Então, nada como fazer uns exercícios também para ajudar nisso, tá? E não se contente só com uma fonte só. Ah, vou pegar um livro aqui e vou ler só esse livro. Não. Diversifique. Você pode até querer ler só livros. Mas pegue livros de vários autores com visões diferentes para você ter visões diferentes, né? Algumas vão ser mais simples, outras vão ser mais complexas. E aí você vai experimentando, né? Vai vendo aí o que é que melhor te encaixa e vai reunindo. Inclusive contatos, né? Amigos que conheçam, que já tiraram essa certificação e tudo mais. Bate um papo com o cara, conversa com ele. Professores. Se tiver algum curso, faz o curso também, né? Se tiver alguma faculdade, alguma coisa, entra nela. Todo conhecimento é válido, desde que seja para o seu objetivo. Dica número três, né? Organize o seu aprendizado. É muito importante que você separe momentos para você estudar. Ah, eu tenho tempo para estudar sábado pela manhã. De dez da manhã a seis da noite. Então, deixe lá marcado. E esse horário é para você estudar, para você se dedicar, né? Então, estipule um horário e dias para você fazer isso, né? Com regularidade, com disciplina. Por exemplo, três vezes na semana, duas vezes na semana, uma vez na semana. Sempre mantendo uma rotina, né? Mantendo uma rotina para você engatar aí essa engrenagem. Engrenagem, tá? E procure sempre também um horário que, para você, é mais produtivo. Tem gente que fica mais produtivo de manhã bem cedo. Acorda cinco da manhã e começa a estudar antes do trabalho. Ou então, só no final de semana. Ou então, à noite. De madrugada. Veja qual é o seu horário mais produtivo. Qual é o horário que você vai se sentir mais confortável para estudar. Só não estude depois daquelas reuniões pesadas, né? Porque depois de uma reunião pesada, a única coisa que você quer fazer é dormir. Aí você, com certeza, não vai estudar depois disso. Tá? Local para os estudos. Então, encontre um local para o seu estudo. No seu quarto, na sala, uma praça, um parque, uma biblioteca. Enfim, nem todo mundo tem um local bacana para estudar, né? Com uma estrutura legal. Mas, tente encontrar o local que seja mais confortável para você. Para que você tenha o maior proveito possível. Tá? Evite distrações. Se você sabe que tem alguém que vai lhe procurar no horário do seu estudo, avisa para aquela pessoa antes. Ó, liga para a pessoa. Olha, eu vou agora entrar no meu estudo aqui e tal. Mas depois de tal hora, eu estou disponível. Coloca o celular no módulo silencioso. Tira o vibrador e aquela ação de ligar a luz, né? Da tela. Desativa. Para que você não perca tempo olhando para o celular. Porque aí você... Parece aquela mensagenzinha no WhatsApp. Você dá uma olhadinha, aí você abre. Aí você abre o Instagram. Aí você começa a passar os stories. Só isso aí vai meia hora. Então, você perdeu meia hora do seu estudo aí. Daquele momento de você estudar. Vai ter um momento de você ver as redes sociais, né? Quebre o tema, né? Divida o tema em pequenas partes, como eu mostrei para vocês. Então, tente sempre pegar um tema e quebrar ele em partes que você comece e termine num ciclo pequeno, tá? Se você vai estudar duas horas por dia, Então, quebre o seu tema em que na segunda-feira, quando você estiver estudando, você comece a estudar e no final do seu estudo você termine, você conclua esse ciclo, né? Para que não fique nada quebrado para o outro dia. É claro que vão ter temas que não tem o que fazer, né? A gente vai ter que quebrar esse tema em vários dias. Mas, dentro desse contexto, tente começar e terminar algo, né? Para poder fixar aquele conhecimento, tá? Faça exercícios. É uma forma de mensurar se você aprendeu ou não é fazendo exercícios, né? Então, procure exercícios online, em livros, enfim. Fale com o seu professor, fale com o seu amigo. Procure exercícios. Como eu vou exercitar esse conhecimento, né? É a forma de eu saber se eu aprendi ou não. E não só exercícios físicos. Também exercícios... E não só exercícios da atividade. Exercícios físicos também, tá? Faça uma caminhada, corra, faça natação. Enfim, qualquer exercício que desopile e oxigene o cérebro, né? Beleza? E se você tiver a oportunidade, ensine para alguém. Ensinar também é uma ótima forma de você aprender. Porque quando você ensina, eu acho que você aprende mais ensinando do que de fato estudando, né? Então, se você tiver alguma oportunidade, ensine. Ensine para um parente seu, ensine para um amigo. Grave um áudio no WhatsApp e escute seu próprio áudio daqui a dois dias, né? Enfim, tente ensinar, tá? A dica número quatro, né? Faça uma associação a algo da sua rotina. Por exemplo, estou estudando inglês. Estou estudando direções em inglês, como me orientar nas ruas e tal. Então, eu estou indo aqui para o trabalho, na van, no ônibus, no carro, enfim. Estou indo para o trabalho. Então, aproveita esse tempo que você está indo para o trabalho e exercita. Fala mentalmente como é que você vai chegar no seu trabalho em inglês, né? Então, tenta usar isso no dia a dia. Você está aprendendo sobre alimentos em inglês. Na hora do seu café da manhã, tenta falar os alimentos que você está comendo em inglês, o que você está fazendo. Na hora do banho, exercita. Fica pensando, qual vai ser meu dia? Como é que vai ser meu dia hoje? Tenta pensar em inglês, né? Qual vai ser a sua rotina de exercício. Por exemplo, você está jogando, você está estudando matemática, né? E aí, você está jogando bola, vai fazer aquele cruzamento. Aí, você calcula lá a parábola que vai fazer para cair na cabeça do cara. O cara vai fazer o cabeceio, o gol. Aí, você para lá, calcula, faz as coisas e tal. Usa a sua rotina do dia a dia para aproveitar o máximo aí, para exercitar o que você aprendeu, tá? Dica número cinco, né? Duvide, questione, pergunte e critique, tá? Não fique satisfeito com aquela primeira resposta que você tiver. Vá atrás de outra, vá atrás de outra fonte, vá atrás de... Pergunte para outras pessoas. Se você sabe de outra pessoa que também está estudando aquele assunto, pergunte para ela. Ah, estou aprendendo aqui o WebSocket em Jungle. Nunca fiz WebSocket em Jungle. Como é que funciona o WebSocket? Ah, mas eu tenho um amigo ali que sabe o WebSocket. Vou trocar uma ideia com ele. Vem, cara, me explica como é o WebSocket. Como é que funciona? Como é que é essa comunicação, TCP e IP, o protocolo? O que eu preciso fazer aqui para subir o serviço, o cliente? Vai trocando as ideias. De repente, você acaba fazendo uma pergunta ou até mesmo você sabe de algo que ele não saiba, né? E você faz uma pergunta que faça ele também atrás de aprender uma coisa nova. Então, isso é muito importante, tá? E dê o primeiro passo. Eu acho que o mais difícil, o mais difícil é dar o primeiro passo. Porque enquanto você não dá o primeiro passo, você sempre fala, ah, vou começar a academia na segunda-feira. E nunca começa. Aí quando dá terça-feira, ah, vou começar a academia na segunda-feira que vem. É sério, agora é verdade. E vai. Não, cara, começa na terça. Começa amanhã, na quarta, então. Não precisa esperar a segunda-feira. Tá, não, beleza. Deixa chegar sábado que eu vou aprender agora Flask. Aprende hoje. Começa aí, já pega uns materiais, vê um vídeo qualquer. Tá deitado na cama, bota lá no YouTube. Bota aí o cara falando de Flask aí pra tu ficar vendo e tal, entendeu? Então, começa. Dê o primeiro passo. Tá? O processo de aprendizado, ele é um processo doloroso, né? É cansativo aprender. Dói aprender. Então, a gente precisa ter esse esforço, né? Botar pra funcionar. Então, quando você sempre pensar em desistir, lembra da motivação que está fazendo você aprender aquele assunto. Então, é sempre importante dar o primeiro passo pra começar. E dica número seis, né? É uma frase aí do Bill Gates, que ele fala, né? Aprenda a arte de errar. O Siqueira já fez uma apresentação aqui, né? Sobre essa questão do erro, seu melhor amigo. Não lembro mais o tema ao certo. Mas, aprenda a arte de errar. Bill Gates fala, toda empresa precisa de gente que erra, que não tem medo de errar, e que aprenda com o erro. Por quê? É, principalmente na nossa área, né? De desenvolvimento, as startups, a gente precisa estar errando. E a gente precisa errar cedo. A gente precisa errar cedo pra ver o que precisa melhorar pra acertar lá na frente. Então, quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. Esse é um exemplo que a gente pode errar. Mas existem exemplos também, claro, que a gente não pode errar. Por exemplo, piloto de avião. O cara não pode errar. Ah, eu vou errar aqui. Eu só errei uma vez. Eu já pilotei aqui 10 mil aviões. Errei só uma. Beleza, mas tu matou aí, sei lá quantas pessoas que estavam dando esse avião. Entendeu? Então, existem profissões que não te permitem erro. Pra esse tipo de profissão que não permite erro, existe uma série de atividades que ele precisa fazer até pegar um avião de fato, né? Tem toda uma qualidade, tem toda uma verificação, checagens, até que de fato ele pilote o avião. Pra minimizar esse erro. Vou lançar um míssil aqui, vou lançar um foguete aqui. Não posso errar. Não posso errar, senão os caras vão ficar lá no espaço e não voltam mais, entendeu? Então, tudo... Existem cenários que a gente pode errar e existem cenários que a gente não pode errar. Mas nesses cenários que a gente não pode errar, a gente monta um ambiente controlado pra isso. Tá? Mas se você errar, aprenda com o erro. Não erre de novo. Tá? Então, errou. O que eu posso fazer diferente agora, a partir de agora? Tá? Eu fui por esse caminho, não deu certo. Vamos tentar por isso agora? Vai que dá certo, né? Pode ser que dê certo. Então, isso é muito importante. Tá? Ah, e um ponto legal aqui nessa parte do erro é que existem pessoas que se punem muito com o erro, né? Errar pra ela é muito doloroso, é muito catastrófico, né? Então, não pode... Não pensem assim. Errar faz parte. Tentem se punir menos. Não, beleza, eu errei. Mas o que eu faço agora? Vamos pra frente. Vamos tentar melhorar isso aqui. Vamos tentar fazer de uma forma diferente, né? E faz parte da vida errada, tá? E aí eu fiz um pequeno algoritmo aqui do Autodidata, que é, enquanto não tiver sucesso, tente. Tá? Então, esse é o algoritmo do Autodidata. E é isso, galera. Aqui alguns dos meus contatos, Twitter, Instagram e o LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar. E agora, vamos pras dúvidas aí, pro nosso bate-papo. Obrigadão, Zé. Eu acho que foram dicas essenciais aí. E complementou bastante com o que o Cicri já tinha falado. Era justamente esse o tema mesmo. Erro. O melhor amigo do desenvolvedor, no caso. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode estar deixando aí no chat, que eu vou estar lendo pro Zé agora. Já tem algumas, Zé. Enquanto eu leio as perguntas, o pessoal pode fazer as perguntas. Zé, tu tem quanto tempo, Zé, disponível pra gente estar aqui com as perguntas? Zé, eu já tava ocupado. Deixa eu vir aqui pro chat rapidinho. Opa, voltei, voltei. Porque eu tinha clicado no desligar, sem querer. Mas eu voltei. Tem umas meia hora aí, a gente pode ficar aqui até as 8h20. Ah, sem problema. Qualquer coisa, se você tiver algum problema, a gente fecha nas 8h. Não, não. Fica à vontade aí. E pode me perguntar. O Francisco Ramos, ele fez várias perguntas, mas são todas relacionadas ao mesmo assunto. Que se dá pra ganhar dinheiro, trabalha em sites de freelancer, como Fiverr, Orkana, Open Work, se tiver alguma experiência relacionada a isso, se tiver como falar, no caso. Eu já fiz alguns projetos freelancer no próprio Orkana. Mas depende do que é a definição de ganhar dinheiro, né? Dá, dá pra ganhar. Dá pra você exercitar, treinar, estudar, ganhar uma grana sim, né? Dá pra ganhar. Mas o que é ganhar dinheiro é milionário, aí pra ser milionário não dá. Acho que ele pontuou o fato deles pagarem em dólar. Hoje pode ser uma vantagem, né? Ah, com certeza. O cara receber em dólar é uma vantagem muito grande. A gente tem aqui, se quiser apontar mais alguma coisa, a gente tem uma pergunta do Emerson aqui. É Francimar, ah, o Francimar tá corrigindo. Não é Francimar, é Francimar, desculpa. Francimar. Inclusive, ele é amigo dele, deve ser virtual. É o grande Francimar. Faz anos que a gente não conversa. Inclusive, ele até falou que realmente é ensinante, se aprende bem mais mesmo. O Emerson aqui fez uma pergunta, já conhecido o Emerson. Se teve algo que tu quis muito aprender, mas achou muito complexo, que demandaria muito mais tempo do que dispõe. E como é que tu lidou com isso? Algo que eu queria aprender muito. Eu desenvolvo um jogo e nesse jogo eu tô fazendo uma inteligência artificial pra ele, tá? Então, eu preciso de um conhecimento muito grande, não só de programação. Preciso entender de algoritmos em grafos, pra fazer algumas tomadas de decisões. Eu preciso de tudo isso, né? E como é que eu lidei com isso, né? Qual foi a minha estratégia pra fazer isso? Então, eu reuni alguns artigos científicos que falavam sobre tomadas de decisões, alguns algoritmos bem pontuais pro jogo que eu tô desenvolvendo, né? Então, eu reuni tudo isso e comecei um planejamento. E montei um plano pra mim, né? E comecei a estudar cada algoritmo. Então, eu peguei um algoritmo de BST lá, algoritmo X. E aí, implementei esse algoritmo, fiquei entendendo como é que ele funcionava, fiz uma interface gráfica pra me ajudar. Fui fazendo aos poucos. Tô longe de terminar a IA do jogo, mas eu tô fazendo aos poucos. Então, fazendo um pouco de coisa a cada dia. Então, eu paro um pouquinho, escrevo mais um pedacinho do algoritmo, vejo funcionando, sem estressar. Vou fazendo devagarzinho. Até porque eu tô estudando outras coisas, tenho outras prioridades, mas eu não quero parar de fazer isso também. Bacana. O pessoal vai ficar à vontade de fazer pergunta pro Zé, o Zé está disponível pra gente ir até as 8, 8 e um pouquinho. Zé, eu vou te perguntar pra ti algumas coisas relacionadas. Tanto o pessoal, acho, como engloba o todo aqui do pessoal que tá participando. Tu que falou que é importante a gente aprender de várias fontes, tá sempre alimentando mais esse conhecimento. Tu acha que qual o momento certo pra que tu deve pensar assim, ah, agora já tá bom, tenho que parar. Ou, por exemplo, como é que tu lida com esse overhead de conhecimento? Se não souber a hora de parar, tipo, tá sempre pesando novos materiais e... Entendeu mais ou menos a pergunta, acho. Entendi, entendi, sim. Na verdade, não existe a hora de parar. Por quê? Porque você sempre tem um objetivo. Você sempre tá querendo chegar em algum lugar. Então, quando você chega nesse lugar, você quer chegar em outro. E por aí vai. Então, você nunca para, né? Então, você sempre tem que estar se movimentando. E falando especificamente da área de tecnologia, da área de computação, é uma área que, hoje, você pode ser sênior em Java, arquiteto em Java, mas você não sabe ser mais mais. Então, se por acaso, ninguém mais programar em Java, e agora só vai programar em ser mais mais, você vai voltar a ser júnior, né? Então, você tem que saber que isso vai acontecer. Você tem que ser humilde pra entender que você vai começar do zero de novo em alguma outra linguagem, né? E você vai aprender de novo, entendeu? Então, não vai estar parado. Você vai ter que aprender uma outra linguagem de novo. É claro que a bagagem que você já tem do Java, você é arquiteto Java, você já tem uma bagagem, já passou por vários problemas, várias situações. Então, vai ter situações em você, mas mais que pra você, aquilo você resolve fácil. É só questão de sintaxe e arquitetura da tecnologia. Entendeu? Legal. A gente tem umas perguntas do Vlad aqui no chat, mas antes da sugestão do Vlad, o Vlad me perdoe aí, pra aproveitar o tema, tu falou um pouco sobre certificações, né? Como validar um conhecimento que não envolva certificações, já que a gente tem essa discussão de certificação versus ante-certificação. Qual que eu acho que é a métrica nesse caso? A métrica que eu vejo nesse caso seria exercícios. Vou ensinar pra alguém, pode ser uma métrica também. Não, vou ensinar aqui pra alguém, pra ver se realmente eu aprendi. Vou reunir aqui uma porção de exercícios pra saber se eu aprendi. Ou se for algo físico, por exemplo, como tocar um piano. Vou tocar aqui a nona sinfonia de Beethoven. Pronto, aprendi a tocar piano. Pode ser que nunca você chegue lá, né? Porque é bem complicado. Mas, são métricas que você pode colocar, além de tirar uma certificação. Por exemplo, tô estudando uma linguagem nova, React, tô estudando React agora. Então, o que que eu fiz? Ah, deixa eu fazer aqui um joguinho aqui, em React, pra eu validar aqui como é o React, como é que funciona a comunicação entre os módulos, como é que funciona a comunicação cliente-servidor, publish-subscribe, websocket. Como é que funciona tudo isso, né? Então, são outras formas de você medir se você tá aprendendo ou não. Então, no caso do jogo, quando é que eu vou saber que eu aprendi? Ah, fiz o jogo e entendo o que tá lá dentro. Entendo o que tá lá dentro. Porque no começo, você começa a pegar códigos, quando você tá começando a aprender uma linguagem nova, você vai pegando códigos, vai vendo vídeos, vai colocando, você não sabe nem o que tá fazendo. Mas, tá funcionando. Você viu funcionando, aí você vai começar a ler o código, vai entender. Ah, isso faz isso, isso faz aquilo. Você vai ligando as pontas, né? Se você já tiver experiência com outra linguagem, vai ser mais fácil pra você absorver aquele conhecimento, né? Entendeu? Por exemplo, eu quero implementar um shuffle, embaralhamento no vetor. Ah, eu faço isso em Python. Shuffle. Ah, vou fazer em Java. Aí o cara vai lá, faz um fork, um handle. Ele sabe a ideia, ele sabe a coisa, né? Mas, enfim, fica a critério lá. Então, você precisa ter essas métricas, claro, né? E além de certificação, algo prático, exercícios, ensino pra alguém, entendeu? Legal. O Vlad, ele pediu aqui pra tu falar, se tu tiver, como falar, um pouco mais breve, alongado, sei que escolhe, pra falar um pouco sobre como foi o começo teu no mercado de trabalho, ou seja, quando você entra no mercado de trabalho. Conta um pouco dessa experiência. Tipo, até acabar alincando com esse tema de autodidata. Sim, sim. Eu comecei a trabalhar, eu tava na faculdade, né? Então, eu comecei a trabalhar num projeto de pesquisa, que tinha um pouquinho de programação. Em seguida, eu comecei a trabalhar num laboratório mesmo, de desenvolvimento, né? Que lá tinham vários projetos, né? Então, era uma empresa que renovava o projeto a cada seis meses ou a cada ano. Então, sempre via uma coisa nova, né? E lá, pra mim, foi a minha escola. Lá foi a minha base. Por exemplo, a gente teve que, uma vez, portar o Java pra dentro de um equipamento que rodava com ARM. E a gente precisava compilar o Java especificamente pra aquilo. Eu não sabia. Ninguém sabia, na verdade. A gente tava aprendendo. Então, tínhamos que aprender. A gente teve que correr atrás, teve que estudar a arquitetura do Java, teve que estudar a arquitetura do ARM. Teve que fazer uma porção de coisas pra poder aprender a colocar lá. Né? Demorou, foi sofrer, mas, no final das contas, deu certo, né? Então, entre vários outros oportunidades de projetos que a gente teve lá. Mas esse foi um meio marcante, né? Porque não tinha quem ensinasse pra gente. Não tinha assim, ah, vamos ter um curso aqui pra ensinar isso aqui pra gente. Quanto é o curso? Cinco mil reais. Não tinha. Nem que a gente quisesse, né? A gente tinha que, realmente, botar a mão na massa pra estudar. E foi aí que começou essa questão do autodidata, né? Poxa, não dá pra esperar o conhecimento chegar até a minha. Eu tenho que ir atrás do conhecimento. Né? Então, eu preciso ir atrás do conhecimento. Né? E é isso. Bacana. Mais um sugestão do Vlad aqui, que ele fala... Sobre esse mercado de trabalho. Ele pediu pra tu falar sobre algumas dicas, sobre pra quem vai entrar no mercado de trabalho agora. É, então, algo que relaciona sobre a tua experiência e sobre o tema, eu acho. Tá. Pra quem tá entrando no mercado de trabalho hoje, as pessoas, né? As empresas, pelo menos aqui no Brasil, né? Elas não... Elas não... Elas não querem saber se você sabe uma tecnologia. Então, isso tá cada vez mais forte, né? Antigamente, não. Preciso saber Java. Tem que ser Java. Tem que ser aquilo. Então, hoje em dia, as pessoas querem contratar funcionários que aprendam rápido. Saibam aprender. Tá? Então, é aquela questão. Aprender é aprender. Né? Então, beleza. Hoje eu não sei ser mais mais. Aí tá vindo lá um projeto de ser mais mais de um milhão de reais pra entrar na sua empresa aí nos próximos seis meses. Você vai recusar? Talvez, né? Eu acho que eu não recusaria. Então, é... Eu vou aprender a ser mais mais. Eu tenho que aprender a ser mais mais. E se eu não souber aprender, eu vou recusar um projeto. Eu vou ficar engessado. Eu vou ficar preso naquilo que eu sei fazer e pronto. Então, hoje em... Hoje, cada vez mais, as empresas estão procurando gente que que sejam desenroladas, sejam... Vão atrás, sejam proativas. É... Não esperem a solução cair do céu. Tentem resolver. Todo mundo sabe que... Todo mundo passou por isso, né? A gente sabe que ninguém sabe de tudo. Né? E, enfim. Então, é... Tente participar das decisões. Tente... É... Dar alguma ideia. Contribuir de alguma cor, de alguma forma. Né? É só assim que você consegue aprender, né? Você vai errar, ah, o cara vai te orientar ali, né? O cara vai ver que você é interessado. Entendeu? É... Enfim. É... Eu acho que é... Eu acho que é por aí que você tem que ir, né? Legal. Show de bola, Zé. Mais um do Vlad aqui, que... Do da... Do grupo Sugestões Vladimir. É... Ele pediu pra falar sobre... Estude teria como ponto O. O que seria importante focar na faculdade, eu acho assim, numa forma geral. E aproveitando, que ele sempre gosta de fazer uma pergunta, que acabou não incluindo, é que... Depois de responder essa, que ele faz nas suas lives, é muito boa, que é... O que foi que te ajudou na tua faculdade, que tu viu? Que... Aliás, o que tu viu na faculdade, que te ajuda hoje, no dia a dia, como desenvolvedor? Tá. É... Infelizmente, tá? Poucas coisas eu aproveitei da faculdade pro mercado, certo? Mas eu tive sim a oportunidade de aplicar coisas que eu vi na faculdade, e que, de certa forma, são um diferencial pra você no mercado, certo? É... Eu não sei mensurar isso tudo, mas eu chutaria aí, tipo, 10%, 20% do que eu aprendi na faculdade, eu usei na prática, tá? Mas a faculdade te ensina a pensar, te ensina a se aprofundar nas coisas, né? Então, uma matéria muito difícil, né? Complicada e chata, que é cana, né? Complexidade analisada de algoritmos, por exemplo. E... E tem um assunto lá que é... Complexidade do algoritmo. Né? Se é O de N, O de N mais um... Onde é que eu vou usar isso na minha vida, né? Mas... Você usa, você acaba usando. Quando você tá fazendo um problema, você tá resolvendo um problema de otimização. Você tem que monitorar mil veículos na sua cidade. Né? Simultaneamente, em tempo real. E eles mandam informações pro servidor a cada um segundo. Você não pode fazer qualquer algoritmo pra interpretar essas informações. Você precisa fazer um um algoritmo otimizado. Né? E... E é isso. Então, você... Esses tipos de conhecimentos te ajudam a otimizar um algoritmo. Né? Fazer uma busca em largura. Uma coisa simples, mas... Tem problemas que você resolveu. usar um divestr da vida, cachorro viajante. Né? E a... Fazer uma inteligência artificial. Eu tô precisando estudar algoritmos em grafos, alguns algoritmos mais... Alguns... Algoritmos mais complexos. Né? Então, tudo isso que eu aprendi na faculdade, eu levo pra... Pra minha vida. Se eu não tivesse aprendido na faculdade, eu... É... Não estaria sabendo fazer isso. Entendeu? Então, a faculdade foi uma base pra mim. Por exemplo, uma outra cadeira aqui também é muito discriminada, né? Engenharia de software. Então, geralmente, quando você faz engenharia de software, você não dá valor na cadeira de engenharia de software. Aquelas caixinhas, relacionamentos um pra N, diagrama de entidade relacional. Pra que que eu vou usar isso, pelo amor de Deus, né? Mas aí, quando você vai fazer a arquitetura de um sistema, quando você vai desenhar um sistema, quando você vai documentar o sistema pra que outras pessoas utilizem o sistema, porque o sistema não é só pra você, né? Outras pessoas têm que dar manutenção. Outras pessoas têm que dar... Tem que evoluir o sistema. Então, quando você vai fazer uma arquitetura, bolar, pensar como é que o sistema vai funcionar, como é que as entidades vão se relacionar, tá aí, quarto semestre da faculdade de engenharia de software. Nem lembro se é o quarto semestre, só foi um exemplo aqui, tá? Mas tá aí. Eu perdi, né? Então, tive que aprender na prática. Mas aí, a faculdade me deu aquele conhecimento básico, aqueles conceitos básicos pro mercado. Mas eu acho que isso é muito relativo. Depende de... Depende mais de você do que da própria faculdade. Porque se você vai trabalhar numa empresa que você vai estar fazendo crudes, telinhas, um aplicativo amigável pro usuário, sei lá, um aplicativo pra mostrar a previsão do tempo, alguma coisa assim, não te requer conhecimentos científicos pra fazer isso, né? Mas aí, se você vai fazer um Instagram da vida que não pode cair quando duas milhões de pessoas entrarem simultaneamente numa live, aí talvez você já vai precisar de um conhecimento mais científico, né? Aquele conhecimento que você viu na faculdade vai te ajudar aí, tá? Mas, resumindo, 10, 15%, tá? Foram poucas as oportunidades que eu tive realmente de pegar aquele caramba, aquela aula do Ricardo Corrêa que eu tô aplicando aqui agora, né? Então, foram poucas as oportunidades. Mas assim, sempre busca ir atrás, fazer alguma coisa que te force a isso, né? E todo conhecimento é válido, né? Desde que você aproveite ele pra alguma coisa aí. Show. É, tem uma pergunta barra texto aqui do Ronaldo, inclusive, o Ronaldão aí, o Cléber, o pessoal da Poli que tá participando, prazerzão, galera massa. O Ronaldo, ele falou aqui, falando por experiência, o grande aprendizado que ele teve ao trabalhar com o Zé, o Joselito, no caso, foi criar uma mentalidade de acreditar que podemos encarar e resolver qualquer desafio. Sim, qualquer um pode acreditar. Ou seja, tá a pessoa em dia a dia nessas áreas. Foi até, tá tomando até o lugar do Gleus aqui como coach aqui. Ele continua, né? Tem muitas pessoas que tem um bloqueio na mente quando surgem os nossos problemas. Eu era uma delas no conhecimento. E blindar a mente disso ajuda demais. Ele pediu até pra tu falar um pouco sobre isso, que seria legal. Falo, falo sim. O único desafio que você não consegue resolver é a morte, né? Então, tudo que a gente puder tentar pra resolver alguma coisa, a gente pode conseguir. A gente tem que tentar conseguir, né? Então, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar só se batendo, se martirizando. Enfim, tem que encarar a situação. Como é que eu... Qual é a melhor forma de eu encarar a situação? E tentar resolver. E tentar ir pra frente. Né? Outra coisa importante. Não pode... Tentar não desanimar, né? Tentar ser otimista, tá? Tem pessoas que são otimistas, tem pessoas que são pessimistas. Eu e o Ronaldo são pessoas bastante otimistas. O Ronaldo até mais do que eu. Mas como diriam os grandes gurus aí que a gente conhece, na equipe sempre tem que ter um pessimista, né? Pra poder guiar o time, pra criar os otimistas, né? Porque pro otimista tudo é possível, tudo dá. Mas às vezes, qual é o esforço que você vai fazer, qual é o esforço que você vai gastar pra poder chegar naquele objetivo final, né? Às vezes não vale a pena. Talvez o pessimista te ajude nisso. De te fazer ver, não, beleza. A gente iria conseguir se a gente fosse, com certeza, mas a gente ia gastar mais esforço, tempo e dinheiro pra algo que não ia nos retornar muito. Entendeu? Então é isso. Massa. Aproveitando já essa parte de equipe que ele acabou até falando que tu ajudou ele, levando um pouco desse áudio de data, até saindo um pouco assim, mas no mesmo contexto ainda, pra equipes, por exemplo, que eu acho que acaba sendo importante. Como é que uma equipe pode ajudar, principalmente pra um board da equipe, ele tá até falando, pra uma mentalidade da equipe, ajudar uma pessoa que tá começando agora, dentro da equipe, mesmo que ela tenha um background ou não, a desenvolver esse pensamento mais autodidata, ou então, como é que vocês resolvem, principalmente, passou por várias pessoas na pole já, como é que vocês ajudam as pessoas a estar mudando essa tecnologia, aprendendo coisas novas, inserindo esse ambiente novo? É, legal. A melhor forma de você engajar uma pessoa pra querer aprender algo é dar um significado pra ela, tá? Isso é uma coisa muito forte nas gerações de hoje, né? Principalmente que os novos programadores, eles precisam ter uma causa pra lutar, pra fazer aquele sistema. O cara, você, pode ver aí que você ouve muito falar hoje em dia que o cara, não, eu saí da empresa porque o cara me pedia pra ficar lá fazendo as coisas lá e eu não via sentido naquilo, então eu saí pra procurar outro. Então, hoje é muito comum você ver isso, né? Então, dê uma causa, dê uma causa pra pessoa nova, né? Dê um sentido pra o que ela tá fazendo, explique pra ela, ó, você tá fazendo isso aqui porque vai chegar bem aqui lá na frente, e isso vai motivar a pessoa e naturalmente ela vai trabalhar. Se ela estiver aprendendo, ela vai estudar em casa por si só, ela tá vendo um sentido, ela tá vendo um porquê. Então, ela sabe que no final, quando entregar aquilo, aquilo que ela fez, não foi em vão, teve um significado. Então, acho que a melhor forma de estimular as pessoas que estão entrando no mercado, pra quem é gerente de projeto, gestor de desenvolvimento, dê um propósito pro seu time. Sempre mantenha o seu time olhando aonde quer chegar. Ó, galera, a gente quer chegar aqui, olha que bacana. Então, as pessoas vão se motivar e vão tentar chegar lá. Entendeu? Oi, José Lito. Oi. E cada vez mais, os projetos estão ficando mais complexos, né? Isso. E aí você não tem, é poucas pessoas que vão ter a visão do todo, né? Exatamente. Então, você tem que explicar só a parte da pessoa, né? Às vezes, ela não entende no todo, né? a importância dela, né? Exatamente. E às vezes, ela até se sente, poxa, eu vou fazer só isso, pra que eu tô fazendo isso, né? Mas aí, quando ela entende que ela tá fazendo um cafezinho porque a empresa vai faturar milhões, aquilo tem outro significado do que ela tá fazendo um cafezinho pro cara que passou de ir gritando. É diferente, entendeu? A percepção é diferente. Então, você tá engajado, você tá dentro do propósito, faz toda a diferença. E, naturalmente, as pessoas vão se esforçar, vão estudar, vão querer correr atrás daquilo, vão lutar a causa junto com você. Entendeu? Show de bola. Aproveitar aqui no chat, a Juliane, ela acabou dizendo assim, acrescentando essa pergunta que eu tinha feito antes, pra tu comentar um pouco sobre como a gestão pode contribuir nesse tema. Queria agradecer desde já a participação da Juliane e quem tiver mais alguma pergunta, pode deixar no chat, pra gente tá fechando aqui um pouco esse bate-papo com o Joseleta. O que quiser. Como a gestão é... ajudar as pessoas a serem autodidatas ou a gestão ser autodidata? Ou os dois? A Juliane pode até acabar complementando no chat, mas eu acho que foi... Os dois. Os dois. Tá, então, como a gestão ajudar as pessoas a serem autodidatas? Dando um propósito. Dando um propósito. Ó, cara, a gente tá fazendo isso aqui não é só pra tu ganhar teu salário do mês e tu fazer a tua implementaçãozinha aí da tua função, não. A gente tá fazendo isso aqui porque com isso aqui vai aumentar o faturamento da empresa, vai ajudar as pessoas a venderem mais. Enfim, algum propósito maior. dar o propósito pro time que a galera vai sim trabalhar esse autodidata. E preparar o ambiente pra isso também. Porque você tá num ambiente que você só leva porradas, não tem reconhecimento e tal. Pra que que eu vou aprender algo novo aqui se eu sei que independente do que eu fizer não vai valer a pena? Eu vou ser eu vou ser repreendido, digamos assim. Então, monte um ambiente criativo pra o seu time, né? Pra que as pessoas se sintam à vontade, se sintam bem com os demais, que flua essa questão da criatividade. Então, naturalmente, a pessoa vai buscar aprender alguma coisa. Porque vai, ela percebe que tem valor, né? Ela percebe que tem valor naquilo. Tá? E no caso do gestor ser um autodidata é, na verdade, independente se eu estou ou não, né? Como todos os outros papéis e como todas as pessoas. Separar um tempo na sua agenda de estar estudando algo novo, de estar procurando como é que as como é que as grandes empresas estão resolvendo esse meu problema aqui na minha empresa, né? Eu tô com problema, as pessoas estão improdutivas, as pessoas não estão entregando o que deveriam entregar. Então, você como gestor como é que as empresas estão fazendo por aí. Conversa com alguém, faz uma visita a alguma empresa. Então, isso é estudar. Você tá indo atrás do conhecimento. Você tá buscando o conhecimento. Tenta aplicar no seu dia a dia, na sua equipe, né? É isso. Bacana. Essa pergunta do outro Joselito Nogueira. É meu pai. Prazerzão a família Joselito aqui. Tem um caso que aconteceu parecido. Tem uma empresa de Fortaleza bem tradicional do ramo de finanças que um dos gestores ele é daqui da minha cidade e ele foi gerenciar um novo setor de tecnologia. Ele trabalhou muito tempo com rádio, tinha essa experiência financeira, mas ele não tinha tanta experiência com programação. Ele acabou tirando uma boa parte do tempo pra aprender sobre tecnologia mesmo que não fosse tecnologia que o pessoal tava usando mas aprendendo no caso foi PHP pra tentar se inserir e entender um pouco o que é que eles estavam falando das dores deles e ele se ajudou isso bastante porque ele consegue hoje, depois que ele aprendeu essa base ele consegue entender o que eles estão falando consegue perceber mais os problemas deles até aprender um pouco do que eles já estão fazendo pra saber como motivar tempo, o que é que precisa cobrar quando as coisas vão funcionar. e isso foi bem legal eu acredito que pra ele foi legal pro time foi legal e todo mundo saiu ganhando assim na empresa. Agora o nosso Joselito, Joselito Nogueira, Joselito Pai aqui pra Zezão ele perguntou se RPG ajudou a exercitar o cérebro pra o caráter prático da programação no teu caso. Sim, ajudou. Eu acho que jogos de uma forma geral nos ajudam. nos ajudam no processo de aprendizagem inclusive, né? Por exemplo se você vê aí as criançadas que jogam muito esses RPGs jogam muito esses jogos que são em inglês rapidamente eles aprendem inglês porque estão jogando estão vendo a língua estão vendo tudo e todo jogo tem uma assim, dependendo do jogo claro, né? mas esses jogos que a gente vê por aí tem uma certa complexidade você tem uma certa lógica pra resolver pra desvendar pra 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 conquistar alguma coisa, né? Principalmente RPG, né? tem muito essa questão de história então te ajuda na criatividade que serve pra programação sim te ajuda na questão de lógicas tomadas de decisões então sim o jogo o RPG o jogo ajuda bastante no mundo prático da programação bacana pra gente tá chegando aqui um fechamento quem quiser ter alguma pergunta fica à vontade como sempre só queria lembrar que depois essa live vai ficar gravada no YouTube vai estar disponível e também lembrando quem quiser acompanhar as palestras que a gente já teve a gente já teve o Siqueirinha aqui que o pessoal conhece bastante já teve o Zaraton muita gente legal já passou aqui tá todos no YouTube você pode se inscrever no nosso canal os meninos podem deixar o link no chat e ver essa palestra como as outras palestras já passaram Zé enquanto não aparece alguma pergunta ou se o pessoal quiser fazer alguma pergunta vou pedir pra ti que eu sempre peço pro pessoal que passa aqui falando com a gente que é pra tu deixar uma mensagem final sobre o tema sobre alguma coisa sobre a vida que você queira e tu acaba até falando mas se quiser pontuar mais sobre isso sobre o que que te motiva a trabalhar com o que tu trabalha tá então a frase que eu deixo pra pra todos aqui é cara tem humildade tem humildade é nesse processo de aprendizado todo mundo precisa de todo mundo tá você não sabe mais do que ninguém é se você é doutor mega doutor sei lá qual caso que você qual carro que você tem arquiteto em java em c++ o que for você é apenas você sabe muito de quase nada né então tem humildade uma hora você vai precisar aprender alguma coisa então uma hora você vai precisar ser júnior ser estagiário de novo tá então eu acho que isso é a parte mais importante desse processo de aprendizagem de aprendizagem né e também eu faço um link com aquela questão dos profissionais dos novos profissionais no mercado né pra não ser arrogante só porque você sabe alguma coisa você querer pisar em cima de outra pessoa ah eu sei aquilo você não tá cara beleza tu sabe ele sabe alguma coisa tu não sabe pronto entendeu em vez de ficar nessa briga briga de ego e tal se complementa aprende com ele o que que você puder aprender e ensina pra ele o que você puder ensinar então vocês vão ganhar muito mais assim então acho que é a humildade que eu deixo aí como ponto final disso tudo e a segunda parte que era desculpa sobre o que te motiva a estar fazendo o que você faz trabalhando com o que você trabalha cara o que mais me motiva a fazer o que eu faço são as pessoas tá é por que que eu tô fazendo isso né então eu sempre tento entrar em projetos eu sempre tento ver um significado nas coisas que eu tô fazendo pra quem que eu tô ajudando tá é onde é que eu quero também eu tenho que me ajudar também onde é que eu quero chegar eu também quero ganhar dinheiro todo mundo tem que ganhar dinheiro né temos um país capitalista então é faz parte então tem as mesmas motivações e tem as motivações das das outras pessoas é o que que eu tô fazendo pras outras pessoas em que que está ajudando as outras pessoas né então o que me motiva a continuar nessa área é isso porque é uma área que eu me encontrei é uma área que eu gosto né eu me divirto com o que eu faço tá tipo eu tem de vez em quando eu faço algumas coisinhas bestas pra mim mesmo pra me distrair pra me divertir eu gosto disso eu gosto né então poderia me aposentar e continuar fazendo algum trabalho sei lá voluntário não é wrong enfim que seja pra tentar ajudar porque eu gosto né esse que me motiva e é isso que me faz continuar na minha área e sempre tentar aprender mais e mais ficar se reciclando né e buscando novos aprendizados né que a gente não pode ficar parado tá se você na nossa área se você ficar parado isso é muito ruim então tem que se movimentar de qualquer forma de alguma forma faz um faz um calculador em Java sei lá faz qualquer coisa mas se movimenta entendeu é uma coisa que também vem vem há muito tempo sendo importante o pessoal sempre não prioriza sempre desprioriza que é a questão de testes unitários testes automatizados né e isso é um tema que tá cada vez em alta né e não só na nossa área né na área de processos as pessoas não querem mais não querem mais funcionários pra ficar desenhando caixinhas as pessoas querem funcionários pra automatizar os processos elas querem vai desenhar o processo e vamos automatizar como é que a gente vai automatizar isso e a gente requer um conhecimento de programação também né temos aí na área da medicina robôs pra poder auxiliar por exemplo numa pandemia dessa o robô vai lá e cuida do paciente pra preservar a vida do paciente por exemplo então você tem que você tá em contato constante com a tecnologia querendo ou não você está em contato constante com a tecnologia você não vai conseguir se isolar da tecnologia então voltando para a nossa área principalmente nós programadores desenvolvedores precisamos estar muito forte com esse contato da tecnologia tá saiu tá saindo aí por exemplo o Deno né o pessoal fala aí que é o Node melhorado então o cara já dá uma estudada já dá uma lida por que que ele é melhor que o Node o que que ele traz de novo pra gente o que que ele vai poder trazer pra minha empresa de melhor entendeu vai dar uma lida lá dá uma pesquisada né conversa com a galera da comunidade enfim sempre tem que estar se reciclando sempre tem que estar indo atrás não pode ficar parado cara que massa é só eu deixar queria lembrar o pessoal quem for da UFC e tem um formulário no chat quiser ganhar as horas complementar ou até quem está na empresa sei lá tá fazendo hora extra e quiser justificar porque quem tá fazendo hora extra o meu chat recebeu esse certificado tem os links também que o Francisco Márcio aposta quem quiser tá acompanhando fica à vontade e queria agradecer por ter participado desse bate-papo com a gente tá disponibilizando o seu tempo passando essas dicas que com certeza vão ser essenciais pra quem estiver assistindo e como foram pra gente tá aqui acompanhando durante essa live queria também agradecer a todo o pessoal a gente vai parar de gravar agora mas depois a gente quem quiser ficar na sala um pouquinho conversando o Zé mesmo quiser ficar fique à vontade é isso obrigado pessoal não se inscreva se inscreve no canal e até a nossa próxima live que pode ser inclusive quando o pessoal que tá aqui na sala a dona tá ocupada ali mas até a próxima